Olá, eu sou a Marcelle, atleta do Mostar Game, e irei realizar a prova 3 e 4 de Qualify. Categoria? Categoria Escape. Estou no quadrante de 5x5, irei utilizar duas barras, uma para o clean jack e outra para o deadlift. Aqui no meu deadlift irei começar com 175 libras, aqui a barra tem 35 libras, barra oficial. Aqui no final, irei começar com duas de 35, e a presilha, aqui do outro lado, 35, totalizando 175 libras. Aqui a barra do clean jack, barra oficial, 35 libras, duas anilhas de 10 libras. Totalizando 75 libras. 75 libras. Aqui o rabo, tem o rabo, para fazer o puxubá. E aqui são as anilhas para fazer progressão do RM de 25 libras, detalhe verde, 15 libras, detalhe laranja, e 10 libras, detalhe cinza. Do outro lado, a mesma coisa. Qual barra você vai usar? Aqui, a barra. Grip. Ok. Coloca o balde dentro do quadrante. Pronto. Prepara. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. F*** Vamos lá. 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 Vai, vai. Vai, vai. Essa parte ainda está filmando.